O que é? Estaremos contigo, tu é minha praxão, não importa o que diga, sempre eu farei contigo. E a camisa vermelha, e a cachaça na mão, hoje eu te esperava, para começar a pensar. Xa-la-la-la-ya, 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 você me deixa doido. Xa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la- Estaremos contigo Com a minha paixão Eu me mostro perdido Este mês farei comigo Na camisa celerada Na caixada da mão Hoje vem a minha paixada Para poder soar a minha A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL